O consórcio BDJUR é uma rede de bibliotecas digitais jurídicas formada pela integração do acervo de diferentes instituições. A plataforma virtual foi criada para facilitar a consulta de artigos, livros e atos normativos. São milhares de documentos que podem ser acessados pela internet através do endereço consórciobdjur.stj.jus.br. Nesse vídeo, você vai aprender a encontrar conteúdos no portal. A pesquisa no consórcio BDJUR é feita através da caixa de busca localizada no centro da página inicial. Você pode direcionar a sua consulta selecionando uma das três opções, título, autor ou assunto. Além desses filtros, a plataforma oferece outros recursos que facilitam a navegação. Ao digitar, por exemplo, o termo Recurso Especial, você pode optar por pesquisar um dos diversos assuntos que incluem o termo, ou simplesmente clicar em Buscar. Os resultados de busca podem ser ordenados de acordo com a sua escolha, alterando o padrão de relevância para data decrescente, data crescente, autor ou título. Você também pode refinar sua pesquisa selecionando os documentos de uma única instituição, como, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Ceará. Você pode ainda filtrar os resultados exibidos por tipo de documento que deseja visualizar. Além da forma, você também escolhe o arquivo pela autoria, clicando em uma das opções do filtro Autor. Como exemplo, vamos selecionar um texto do ministro do STJ, Sálvio de Figueiredo Teixeira. Ao localizar o item de seu interesse, clique no link Obter o texto integral para abrir o documento. Antes de baixá-lo, você pode exibir as principais informações sobre o item, clicando no título pesquisado. Você irá visualizar outros detalhes, além de documentos relacionados. Ao selecionar a opção Obter o texto integral, você será direcionado para a página da instituição participante do consórcio BDJUR, que detém o item escolhido. Neste caso, a Biblioteca Digital do Senado Federal. Lá, você pode visualizar o documento. Agora você já sabe como utilizar o consórcio BDJUR. Acesse consórciobdjur.stj.jus.br e navegue nesse universo de informações jurídicas. Boa pesquisa! Boa pesquisa! Boa pesquisa! Boa pesquisa! Boa pesquisa! Boa pesquisa!